E aí, pessoal, tudo bem? Espero que vocês tenham gostado do vídeo anterior, estejam gostando da série, né? Quem é novo aqui, a gente está fazendo uma série de vídeos sobre montar um ambiente local utilizando Docker para desenvolver uma aplicação full stack, eu quero dizer React no front-end, Node.js Express no middleware e MongoDB como base de dados ou base de documentos. Então, é aquela stack que normalmente o pessoal chama de Mern, né? Então, pessoal, ontem eu fiz o primeiro vídeo onde a gente realmente constrói o nosso ambiente com as nossas imagens, né? É o vídeo que depois que a gente passou da parte básica, eu achei que já dava bacaninha para a gente criar aquilo ali. E antes da gente começar aqui, pessoal, eu quero só dar uma lembrada que eu deixo nos comentários dos vídeos uma cheat sheet, onde a gente tem todos os comandos que a gente tem, que eu lembro de a gente ter utilizado aqui no canal, tá? Então, você pode entrar lá na minha página do GitHub, tá? Tem todos os comandos aqui, se você entrar e tal. Ontem eu já atualizei com os comandos para criar o nosso ambiente de Mern, tá? Depois eu vou colocar todos os códigos no GitHub também, mas aqui você já tem para você ir acompanhando se quiser utilizar aqui também como... Para lembrar até quando vocês forem utilizar nos seus desenvolvimentos pessoais. Pessoal, espero que vocês estejam gostando, né? Então, para quem já é inscrito no canal, aproveita e já deixa seu like, deixa seu comentário no vídeo. Se puder, compartilha nas redes sociais, eu agradeço muito quando vocês fazem isso. Opa, desculpa, uma tossidinha aqui. Eu agradeço quando vocês fazem isso. Isso está aumentando a nossa comunidade, né? E eu estou tentando trazer mais assuntos bacanas aqui, mais assuntos que sejam bacanas para a gente tratar dentro do canal. Se você não é um inscrito, aproveita e se inscreve. A gente tem vários vídeos aqui, a gente tem, eu acho que, agora, o número atual é 110 vídeos, se eu não me engano. Desses 110 vídeos, a gente cobre React, MongoDB, Node.js, Angular e uma série, uma infinidade de outras coisas também, Mongoose, etc. Mas, pessoal, hoje o que a gente vai fazer? Primeiramente, eu quero lembrar a vocês que se vocês não têm o Postman instalado, entra no site do getpostman.com, tem esse botão Download App e você baixa aqui para a sua plataforma, seja Linux, Windows ou Mac. Baixa ele aí porque a gente vai utilizar, porque hoje a gente vai fazer a API de middleware, né? A nossa, digamos aqui, entre aspas, REST API. A nossa API onde a gente vai conectar o nosso middleware na nossa base de dados do MongoDB, tá? Eu ia fazer uma coisinha um pouquinho mais simples, mas eu vou fazer uma aplicação que continua sendo simples, mas é uma aplicação full stack e hoje a gente vai ver a parte de middleware e em outros vídeos a gente vê o front-end e coisas assim, tá? Eu vou tentar fazer esse vídeo não ficar tão comprido, mas assim, é difícil, né? Eu estou montando o ambiente, estou fazendo a aplicação e estou codificando tudo, então é um vídeo sempre um pouquinho mais longo. Espero que vocês entendam e acompanhem aí e deixem seu like, é claro. Vamos começar aqui, ó pessoal, eu já deixei aberta a nossa pasta, né? A gente tem uma pasta aqui, até vou abrir um pouquinho mais para ficar melhor, developer deck 101, traço docker, traço merne, aqui dentro a gente tem o back-end, front-end, que tem com seus arquivos dockerfile e o arquivo dockercompose, que junta tudo e cria nosso ambiente. O que a gente precisa para criar o nosso middleware, que é o que eu nomeei como back-end aqui, é o seguinte, tá? Eu vou abrir um terminal aqui dentro do nosso Visual Studio Code, tá? Se você não tem Visual Studio Code, instala aí, é bacana. Vou entrar na minha pasta de back-end, tá? É, na verdade, devdeck 101, back-end. E como que a gente já faz, né, pessoal? Ó, tem vários vídeos de Node aqui no canal, vou deixar aqui na caixinha, aqui do lado, se você não sabe dos vídeos, alguns vídeos que você... Algumas playlists que você pode assistir, porque eu não vou entrar muito nos detalhes aqui do Express e no DJS, eu vou codificando, explicando rapidamente, mas tem vídeos que eu falo exatamente disso, está aqui na caixinha, qualquer coisa, abre a caixinha, copia o link e já deixa para você assistir da próxima vez ou assistir antes desse vídeo. Mas assista a próxima vez, não tem problema. Aqui você vai ter uma ideia geral e aí você assiste o outro e começa a ficar mais especializado no assunto, tá bom? Bom, para a gente inicializar a nossa pasta, né, porque a gente está compartilhando o volume da pasta local com a nossa container do doc, eu acho que vocês lembram, npm init, vou dar um traço yes aqui para ele, deixar um sim para tudo, ele vai criar o package.json dentro da nossa pasta de devdeck101backend, tá, porque a gente vai criar o backend aqui, se a gente abrir aqui o arquivo, ó, devdeckbackend, né, descrição, é, ambiente, docker, merne, traço full stack, full stack, node js e express. E claro, né, tem um bom Udb também aqui dentro. Até para começar aqui, pessoal, lembra que tem uma coisa que a gente fez aqui, opa, deixa eu tirar esse ponto e vírgula. Quando a gente criou o docker file, a gente usa o npm start. Então, como a gente vai executar esse comando, a gente quer que inicialize aqui, o que a gente vai fazer aqui? Adivinha só? Start. Lembra que no nosso ambiente a gente colocou o nosso nodemon aqui para a gente não precisar ficar inicializando o server cada vez que a gente faz modificações e a gente vai colocar o nodemon e aí o nosso API server, não, vamos colocar server.js e uma vírgula aqui e a gente já está pronto com essa parte do nosso package.json para a gente poder criar o nosso server. Beleza, pessoal? Eu vou começar criando nossas fotos, já sabe, né? Se não sabe do que eu estou falando, tem uns vídeos aí para você assistir. Então, a gente vai começar fazendo algumas, na verdade, começando, fazendo algumas, deixa eu fechar isso aqui, começando a fazer algumas instalações de alguma coisa, de algumas coisas aqui, deixa eu dar um ctrl L aqui, que vão ser o quê? Primeira coisa, eu vou utilizar o express, então eu posso fazer o npm install express, beleza, pessoal? Vou instalar também como a gente vai conectar no mongoose, o mongoose, de novo, tem vídeo do mongoose aí, pessoal, também, se você não sabe do que eu estou falando, tá? E também, a gente como está utilizando, vai utilizar a JSON, né? Vai fazer uma API em JSON, o body parser, para a gente poder ter o .body dentro das nossas sequestras aqui dentro. E aí, existe uma coisa que eu já falei em outros vídeos do Node.js, dá uma olhada aqui no canal, é sobre o cores. Quando a gente está utilizando, em máquinas separadas, uma chamada de API do React, por exemplo, para o Node.js, que está vindo de uma porta distinta, mesmo que esteja do localhost, você precisa habilitar o que é chamado cross origin blá 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 service, esqueci o nome aqui, é cores, pessoal, só pesquisar no Google Cores, o que ele faz? Você vai configurar dizendo que você, aqui no Node.js, na sua API, você deixa que requests dentro da tua API possam ser executadas, possam ser chamadas, né? Nossa API passa a ser chamada de um website rodando em um determinado endereço. Por quê? Para você garantir maior segurança no seu aplicativo. Então, eu vou instalar o Cores aqui também, e a gente vai fazer essa configuração. Ele vai instalar aqui, basicamente, tá? Aí, pessoal, olha só, ele já fez a pasta Node.modules, e a gente vai criar algumas coisas, né? Como eu vou trabalhar com rotas e com mongoose, e aí muita gente até fala assim para mim, poxa, por que você não cria bonitinho lá em pastas separadas e tal? Aí, às vezes, deixa no comentário, que é mais legal deixar separadinho. Porque, normalmente, eu não faço em pasta separada, pessoal, porque eu não quero complicar o foco, por exemplo, na programação, e não na qualidade que você coloca os códigos, ou separa os códigos da sua aplicação. Mas, hoje, eu vou fazer isso mais bonitinho. Então, o que eu vou fazer? ou também, se você estiver usando o Visual Studio Code, você clica com o botão direito aqui, new folder, etc., e pode colocar, por exemplo, routes, e também, ou você pode fazer o mkdir, e dizer assim, models. Por que models? Porque a gente vai trabalhar com mongoose aqui, como eu instalei, e a gente cria o modelo da nossa coleção, barra, entre aspas, tabela na nossa base de documentos, que são chamadas de coleções, beleza? Tenho duas pastas aqui, bonitinho para a nossa aplicação. Beleza, pessoal? Aí, o seguinte, a gente precisa criar alguns arquivos aqui. Bom, eu coloquei aqui no nosso package.json que a gente vai criar o server.js, que vai ser o que vai inicializar a nossa aplicação aqui dentro. Então, vou clicar aqui, criar o server.js, que, na verdade, tem que estar dentro de developer a deck101 back-end, tá? Até vou deixar fechada essa pastinha aqui. E aqui é onde a gente vai escrever, ou write our server. Eu normalmente faço em inglês, porque normalmente a gente deveria programar em inglês, mas também, às vezes, coloca um comentário em inglês, porque eu sei que tem gente que acessa o nosso canal e fala somente em inglês como língua principal. E aí, eu não quero deixar de ter essas pessoas aqui na nossa comunidade, porque podem trazer bastante conhecimento para a gente também, assim como a gente prover para eles. E é isso aí. Isso é o que a gente vai ter no server.js, né? Vou salvar aqui. Aqui dentro de models e routes, a gente vai criar algumas coisas, tá? Primeiro, eu vou criar um arquivo que vai se chamar... Puta, eu não pensei no que a gente vai gravar. Vamos gravar... Message.js A gente vai mandar mensagens e gravar mensagens, como fossem postagens, né? Então, assim como você deixa seus comentários... Ah, vamos deixar aqui. Comments. Então, a gente vai gravar comments no banco, na nossa base de dados e documentos. Então, assim como a gente vai criar aqui, você pode deixar seu comentário aqui e compartilhar na rede social, deixando um ótimo comentário, falando bem, de repente, dessa playlist e desse canal, para trazer mais gente aqui para a nossa comunidade, pessoal. Então, eu vou criar esses comments aqui. E aqui, a gente vai ter routes for express. Or express routes aqui. Express routes. Beleza, pessoal? A gente vai ter as nossas rotas aqui. Na verdade, minto, desculpa, não é as rotas, vai ser o nosso model for mongoose. Vai ser o modelo do mongoose, tá? Coloquei na pasta errada, troca para models aqui. Beleza. E aqui, no routes, o que a gente pode fazer é criar, por exemplo, aqui um arquivo chamado comments.jts, e aqui vai ser a rota for comments da nossa API. Assim como a gente tem de usuários, etc, e coisas assim. Beleza, pessoal? Essa é a nossa estrutura de aplicação, bonitinha aqui, o que agora a gente precisa é programar. De novo, eu vou tentar fazer isso rapidamente para o vídeo não ficar muito comprido. Então, assim, eu vou explicar o simplão. Qualquer coisa, deixe seus comentários aí com dúvidas, etc. E é isso aí. Aproveite esse momento enquanto eu estou falando aqui para você deixar seu like ou se inscrever se não está inscrito no nosso canal e ativar as notificações para não perder os próximos vídeos também. Então, pessoal, eu vou começar com o meu modelo que é o mais simples aqui. Pessoal, não sabe do que eu estou falando do Mongoose? O que acontece? Olha aqui na caixinha aqui em cima. No vídeo, você vai ter a nossa série sobre Mongoose. Você vai saber o que eu estou fazendo aqui. Posso criar uma constante chamada Mongoose, já que a gente vai utilizar o Mongoose. E aí, a gente coloca aqui o Mongoose para a gente poder utilizar algumas coisas aqui. Existe uma coisa chamada esquema no Mongoose que basicamente define o que a gente vai ter na nossa coleção ou entre aspas aqui tabela. Não é tabela, mas eu estou dizendo aqui tabela só para ficar mais fácil para quem não sabe que é uma base NoSQL que trabalha com documentos. Basicamente, uma base NoSQL que trabalha com documentos ao invés de a gente ter uma definição como a gente tem de uma tabela de bancos de dados com uma estrutura, a gente tem uma definição de documentos que basicamente você pode pensar no caso do MongoDB como um objeto JSON ali dentro. Onde a gente não tem obrigação de popular todos os campos e pode ter documentos distintos na mesma coleção contanto que o contexto desse documento seja similar. Ok? bom, vamos criar o nosso schema for comments aqui e aí o que a gente faz? A gente cria uma constante chamado vamos ver comment e aí a gente usa o new schema tá pessoal? Abre aqui e aqui a gente vai ter no nosso esquema o comento a mensagem message beleza? a nossa mensagem vai ter um type beleza? que é um type de string e aí eu vou colocar isso aqui como primeiro deixa eu fechar isso aqui como que eu posso colocar isso aqui ah vou colocar uma mensagem desculpa aqui dentro o que mais que a gente vai colocar? vamos colocar uma data também create at por exemplo pessoal create at ah vamos lá create at mesmo e aí a gente vai colocar um type ops coloca date e aí ops e aí aqui a gente coloca o default como date.now de novo o pessoal não sabe o que eu tô falando vai pra nossa série de mongoose que eu já fiz aqui mas basicamente vou te explicar a gente tem um atributo que é mensagem do tipo string outra create at que é uma data e a gente tá dizendo que o valor default é now quer dizer agora então ele vai guardar como se fosse agora a data que a gente coloca tá? aí se você quiser aqui dentro a gente pode na definição dizer uma outra coisa aqui chamada collection e aí a gente pode dar um nome pra nossa coleção se a gente quiser e vou colocar a minha coleção chamada comments beleza pessoal? isso vai criar a nossa coleção chamada comments e a gente não pode esquecer que no que no no vamos colocar o módulo export e aí a gente coloca mongoose e aí vocês já sabem né pra quem acompanhou a série de mongoose que a gente usa o módulo aqui onde a gente passa o nome que a gente quer né comment opa com dois m's e aqui dentro a gente passa o nosso comment vamos colocar esse aqui como comment schema só pra diferenciar aqui comment schema e a gente já tem o nosso modelo pro mongoose simples assim simplão 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 e a gente pode ir agora direto pra nossa rota pra nossa rota do express aqui vamos lá no routes comments bom pessoal pra gente trabalhar com as rotas né de novo pessoal não sabe do que eu tô falando aqui tem vídeo no canal sobre node.js rest.pi vai lá dá uma olhada tá então lá const a gente tem que puxar o express aqui como sempre né e aí require oops require express bacaninha aqui aí a gente pode criar um const app né normalmente a gente faz aqui ou route ou blá 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 e aí a gente coloca o express aqui e aí const route route que é a nossa rota aqui ou route não sei o que e aí a gente coloca assim express express né nossa variável ponto route router aí a gente consegue brincar aqui aí pessoal o que que acontece a gente tem que fazer o require do nosso modelo mongoose model mongoose model por que porque a gente vai utilizar na nossa rota o que a gente já aprendeu na nossa série sobre mongoose aqui do canal onde a gente tem lá do modelo a gente pode fazer find delete update etc aí eu posso colocar const e colocar comment certo e aí nesse comment a gente faz o require ponto é aí vai ser entre as dois pontos barra models barra comment que a gente acabou de fazer há pouco no nosso no nosso no nosso qual que é o nome que eu dei no nosso comment beleza pessoal aqui já tem a gente pode utilizar as coisas aí a gente tem a nossa rota aqui vamos trocar isso aqui de route para router porque aí tá certo né e aí ponto quando a gente quer fazer uma pesquisa pessoal como é que a gente faz e aí acho que vocês lembram hein vamos lá vamos pegar todos os itens lá ponto a gente pode colocar get né ou a gente pode colocar route também não faz muita diferença vou colocar get aqui e aí eu vou colocar barra quando eu coloco barra aí eu posso colocar também um request virgula response né coloco aqui e aí eu vou tratar isso quando eu tratar aqui o que que eu posso fazer eu posso pegar o meu comment e adivinha find vou buscar todos que eu tenho aí eu posso colocar minha função aqui que trata o erro e trata os meus comments certo bonitinho aqui e aí o que que eu vou fazer se tiver erro eu tenho que tratar esse erro o que que eu vou fazer eu posso fazer um console.log erro certo mas também posso colocar res.status colocar o valor de 500 aqui .json certo e aí colocar message e aí eu coloco o meu erro aqui dentro e posso também se eu quiser colocar aqui um code e ponho 500 para a gente ter um tratamento de erro se der tudo certo pessoal a gente faz um else aqui né colocar isso aqui eu gosto de espaço a gente faz o else .json e o que a gente vai mandar os nossos comments que a gente encontrou na nossa base de dados certo pessoal simples assim é a nossa request aí o que que acontece a gente não vai querer de repente fazer só um get eu vou fazer todos os métodos aqui tá só eu não vou fazer todos aqui porque senão o vídeo vai ficar muito grande eu vou colocar o router vamos pegar esse vamos pegar isso aqui pessoal vou duplicar esse método aqui no get e o que a gente vai fazer esse aqui é um get all aqui e esse aqui vai ser um create que na verdade isso aqui vai ser um post certo quando eu faço um post aqui o que eu vou fazer é o seguinte pessoal em vez de eu usar o find aqui pessoal vou até deixa eu mandar embora esse aqui aqui tá tudo bonitinho no post aqui o que que acontece a gente tem que receber a alguma coisa né então o que que acontece eu vou fazer assim const comment e aí a gente vai fazer o seguinte new comment né aí aqui dentro o que que a gente vai fazer eu vou receber o que tá na requisição .body que é o que a gente recebe né que teoricamente vai lá vir vai vir algo assim quer ver message deixe seu like certo pessoal então pessoal já aproveita aqui esse momento pra deixar seu like e é isso que ele vai chegar no nosso request .body beleza e é isso que a gente tem que mandar lá depois no post tudo bem aí o que que acontece eu pego meu comment e digo save certo aí isso é uma promise como a gente já viu em outras coisas .den aí no .den aqui o que que eu posso fazer posso fazer comment e aí a gente vai fazer o seguinte res .json e vai dizer assim comment que é o comment que foi criado dentro do nosso item aqui beleza e aí se eu quiser também eu posso fazer um ponto catch aonde a gente vai ter o nosso erro e a gente trata o nosso erro e aí a gente pode colocar um res .status status e aqui no eu posso colocar status também status e aí a gente coloca um ponto e é um 200 ok tá pessoal vamos colocar um erro 500 aqui e aí a não erro 400 a gente pode colocar aqui que é o mais correto e aí a gente pode colocar json e a gente até pode vir aqui copiar essa mensagem de erro aqui porque eu sou preguiçoso aqui né a gente copia esse erro vamos copiar essa mensagem aqui code 400 né não precisasse repetir o código e colocar o erro aqui dentro pessoal então a gente tem uma API que faz um get all e um post que faz o que cria a nossa o nosso comentário ali beleza pessoal acho que tá mais do que bom não preciso fazer update aqui a gente de repente mais pra frente vai fazer outros vídeos aí mas a gente tem no canal como fazer esse tipo de API também beleza mas eu acho que deu pra pegar ideia em relação a isso qualquer coisa deixa seus comentários aqui e a gente falar mais sobre isso também agora que a gente tem isso pronto pessoal vamos fechar aqui o que a gente vai fazer vamos entrar no nosso server né e vamos escrever o nosso servidor aqui const express require express pessoal eu tô fazendo aqui eu tô fazendo do zero tá eu poderia estar copiando tá eu achei que vocês iam preferir se eu fizesse assim tá mongoose require até poderia ter copiado do outro arquivo né mas tudo é bem require mongoose que mais ah const body 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 parser require body parser beleza e aí a gente tem o const course course require course beleza pessoal tem tudo que eu preciso aqui a princípio né deixa eu ver que mais que eu preciso fazer aqui vou escolher isso aqui pra rodar deixa eu ver que porta que eu escolhi pra rodar no docker file na 3000 então const port vou colocar 3000 tá o que mais a gente precisa connect mongo db using mongoose então a gente precisa conectar no mongo db a gente já viu como se faz isso na nossa série do mongoose né ponto connect aí eu vou colocar aqui a nossa url tá mongo db dois pontos barra barra mongo db porque que eu tô usando esse mongo db de nome aqui porque se a gente for no nosso docker compose é o que a gente vai utilizar pra esse pra esse cara aqui beleza eu acho tô na dúvida agora ah não aqui ó é o nosso a gente utilizou o mongo db aqui por isso que a gente tá utilizando aqui a nossa url mongo db aqui eu não preciso colocar porta porque ele já usa porta padrão aí eu posso colocar um den né como é uma promessa e aí nesse den aqui eu posso só colocar aqui pra gente saber clg e aí a gente pode dizer que connected to mongo db db aí aqui aqui a gente pode também colocar um que é erro tratar o erro né pessoal que é importante se esqueci de colocar um ponto aqui ops e aí a gente pode colocar um clg né nosso console .log erro e a gente tá até um process .exit faz tempo que eu não uso isso menos 1 é não é 1 tá certo e a gente vai a live kit the process certo então se der certo a conexão com o mongo db aqui senão ele dá erro a gente já tem a conexão com o mongoose aí a gente precisa fazer o seguinte né a gente precisa pegar as nossas rotas né então vamos lá comment root routes e aí a gente faz o nosso famoso require deixa eu ver onde é que eu tô nessa pasta aqui vai ser . barra routes . comments então tá na nossa rota aqui certo salvo aqui vou vou colocar comments route aqui porque eu acho que fica melhor aí a gente põe const app e inicia opa e inicia o express como a gente já sabe fazer né app.use porque a gente precisa do middleware do course primeiramente né aqui aí eu também preciso do app.use do body parser também que é importante se a gente quiser .json na verdade né isso se a gente quiser isso é uma função e aí também se a gente quiser a gente pode duplicar essa linha aqui se a gente quiser receber resposta de formulário também a gente pode colocar url encoded certo abre aspas e vai passar algo chamado extended e colocar true tá bem padrão se a gente receber form messages se a gente mandasse direto de um formulário submetido using fetch with react por exemplo por exemplo aqui a gente poderia ser com react aqui também aí app.use aí a gente coloca aqui barra comment comments na verdade até vou mudar um negócio aqui pessoal vou mudar na rota aqui eu vou colocar barra comments tá bom pessoal e aqui no server vou mandar comment não vou mandar no comment aqui no server se o cara mandar comment ele consegue fazer um post aqui e deixar o comments aqui em cima comment já vou explicar isso aqui pra vocês pessoal e aí eu tenho esse cara aqui e a gente vai utilizar o cara que a gente chamou ali que é o comments routes pra gente importar até onde eu lembro aqui eu acho que isso aqui já tá bom aí a gente coloca o nosso app ponto list porta 3 mil e fazer o nosso famoso console colocar clg e colocar node js and express starter starter vamos fazer só uma coisa pessoal clg eu vou eu vou colocar um negócio assim ó vamos copiar aqui e aí eu vou colocar também quando a gente inicializa o mongolibir e coloca aqui também vamos pegar aqui também aqui também e só pra gente ter alguma coisa caso fique mais fácil pra gente olhar tá pessoal é isso que a gente vai fazer aí em teoria tá tudo certo então vamos voltar aqui ó pessoal vamos dar um command gl aqui e fazer o nosso docker compose up lembra na pasta raiz né poderia fazer dentro do studio mas vamos colocar aqui e vamos dar um enter pra ver o que acontece opa ele deu um erro aqui pessoal deixa eu ver aqui mas é questão do requires a middle of function but got an object router ponto use open deixa eu ver aqui pessoal onde que ele tá aqui aqui onde que tá o erro deixa eu ver aqui tá dentro do index tá não tá dentro do deixa eu ver aqui tá o erro aqui pessoal cometiu erro em algum lugar aqui ahm deixa eu ver só aqui que eu acho que tô com alguma coisa simples aqui deixa eu ver nas minhas rotas require express app express ponto router hum hum só pra eu fazer um teste aqui pessoal deixa eu mandar embora esse cara aqui só pra ver só pra testar o erro né opa olha só é beleza eu cometi algum erro no já sei onde que eu cometi o erro tá primeiramente aqui é só pra vocês verem olha ele já auto restartou quando eu salvei o arquivo né e conectou com o mongodb bonitinho se eu salvar aqui ele vai reinicializar né e vai dar o erro desculpa ó dar o erro aqui pessoal é porque eu fiz alguma coisa errada comment routes tô só pensando aqui que eu fiz errado routes ponto comments então o problema tá aqui dentro ah pessoal é export não é module ponto export e aí a gente coloca o nosso router aqui e salva e olha só reinicializou e conectou ao nosso mongo db olha que bacana pessoal vou até fazer o seguinte aqui ó vou voltar nesse cara e fazer o docker compose ponto down pra ele parar tudo beleza olha só vou limpar de novo o console docker up dan 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 olha só conectado ó node.js e express started e connected to mongo db olha que bacana já funcionou o nosso ambiente certo pessoal aí o que que acontece deixa eu ver aqui se eu não me engano deixa eu ver uma coisa aqui se eu for vamos pegar o postman aqui ó tá se vocês não tem não tem o postman dá uma olhada aqui ó pessoal a gente pode vir aqui criar você vai instalar seu postman inicializa seu postman tem o new request aí ele vai te perguntar qual que é o request a gente pode colocar nem precisa disso pessoal tem um get aqui já http 2. barra barra localhost eu coloquei o node.js na porta 3000 se eu não essa aqui não vai funcionar na porta 3000 não aí mas beleza comments e aí não comment barra comments se a gente fizer um send aqui ele vai dar um erro pra gente né porque ele não encontrou porque pessoal o que que acontece eu fiz um errinho aqui deixa eu baixar aqui a plataforma inteira já vou explicar isso pra você pra vocês né entrar aqui baixar aqui com down o que que acontece pessoal aqui no dockerfile eu coloquei 3000 3000 a gente tá utilizando a rede do docker então vou fazer o seguinte o meu node.js eu vou colocar na porta 4000 beleza pessoal vou salvar isso aqui na nossa 4000 vou deixar o frontend na porta 3000 beleza pessoal eu vou deixar isso aqui na porta 4000 3000 frontend na porta 3000 na verdade desculpa pessoal eu fiz certo sim eu vou manter como estava na porta 3000 porque eu que estou confundindo aqui eu coloquei o backend pra rodar na porta 4000 tá só voltando porque agora eu acho que eu devo ter confundido vocês pro backend eu coloquei pro serviço do node inicializar na porta 3000 pro frontend eu também coloquei na porta 3000 isso não tem problema porque são imagens são containers distintos no docker compose eu falei assim mapeia 4000 pra 4000 e 3000 pra 3000 aí o que acontece quando eu venho aqui inicializo o ambiente o que que vai acontecer eu venho aqui no postman por exemplo se eu colocar aqui 4000 e rodar não vai funcionar certo mas mais ou menos tá eu tenho a gente tem que dar uma arrumadinha aqui porque eu que fiz uma besteirinha aqui eu só dei uma paradinha aqui porque eu tava meio confundido aqui nas portas e tal só pra gente voltar tá dentro do do backend aqui no docker file a gente tá inicializando o node na porta 3000 e no docker compose o que a gente tá falando a gente tá expondo a porta 4000 e 4000 o que eu vou fazer aqui é o seguinte eu só vou fazer pra gente não perder as coisas aqui vou fazer um app.get tá colocar uma pasta barra aqui só pra gente não até pra eu bugar aqui porque eu até fiquei meio perdido aqui agora uma coisa e aí a gente coloca um res ponto send opa um colocar um rec.res aqui rec e um res e aí a gente põe um res.send send e aí a gente coloca docker mer environment environment 101 a gente pode salvar aqui se vocês olharem ele auto reinicializa e se conecta no MongoDB aí o que acontece se a gente entrar aqui pessoal deixa eu abrir uma máquina aqui e fazer um docker nossa é muito terminal às vezes fica meio ruim de ver eu vou abrir esse um pouco aqui em cima e vou colocar docker container ls a gente vê que a gente tem dois containers rodando o back-end e o mongodb porta 3027 017 então o que vai acontecer só para vocês entenderem aqui se eu vier aqui na porta 4000 e mandar uma requisição deixa eu entrar aqui como a gente fez deixa eu abrir uma na 3000 não não era na 4000 mesmo pessoal peraí na 4000 a porta 1000 no navegador htp 2. barra barra local host 2. 4. mil hum por que hum 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 pensando aqui deixa eu voltar aqui if config colocar colocar o meu navegador o meu ip aqui só por curiosidade aqui 3.4 mil não responde e na 3000 não responde hum agora me pegou hum me pegou mesmo tá tá inicializado eu tô eu tô achando que eu fiz alguma besteira aqui eu acho que eu tô na verdade pessoal hum deixa eu fazer o seguinte eu fiz uma besteira aqui é se eu não me engano tá vou tentar eu vou tentar arrumar aqui deixa eu só eu acho que eu só vou parar aqui o vídeo bem rápido pessoal porque e aí eu já explico pra vocês o que eu fiz tá e aí eu refaço pra vocês só que quero ver se eu tenho certeza pro vídeo não ficar muito comprido e vocês perderem tempo aguenta aí só um segundinho vou dar uma pausa bem rápida voltando rápido aqui na verdade tudo que a gente tinha eu dei uma paradinha porque eu não queria perder muito tempo de vocês tá e o vídeo já já tá um pouquinho longo mais longo do que eu queria mas eu descobri qual que é o problema primeiro eu queria mostrar pra vocês como que eu debuguei tá primeiro eu entrei aqui ó pessoal na hora que a gente inicializou o node js aqui ó eu até vou mostrar o que eu fiz tá porque eu fiz algumas coisas primeiramente pessoal é vou fazer o seguinte ó tá aqui docker compose down vou voltar tudo do que tava antes tá aí eu vou fazer o seguinte se eu fizer um docker container ls não tem nada o que eu tinha eu apaguei meu ambiente tá pessoal porque isso aqui depois eu vi que eu fiz uma besteirinha bem boba tá eu peguei eu fiz um prune de tudo tá pessoal aí o que que acontece ó não tenho nada docker ps menos l não tem nada docker container container menos l é container ls não tem nada olha só voltei limpei todo o meu ambiente aqui bonitinho é aí eu fiz o seguinte pessoal entrei aqui no docker compost troquei pra porta 3000 pra ver se não tinha alguma coisa na minha máquina errada vou voltar para 4000 como está o ambiente de vocês aí vocês não precisam apagar nada do que vocês tem tenho aí porque foi uma besteira bem grande minha aqui então ó o que acontece é o seguinte pessoal se eu coloco que eu vou disponibilizar na minha porta interna 4000 no meu localhost 4000 3000 3000 aqui pessoal o que eu tenho que fazer é o seguinte quando eu inicializo o meu server eu não inicializo na porta 3000 eu inicializo na porta que eu disse no docker composer que eu ia utilizar que é 4000 pessoal aí para eu testar isso o que eu fiz primeira coisa eu coloquei isso eu requeri ios procurei as interfaces de rede porque eu queria ver os ip que estavam utilizando a gente não precisa disso ctrl shift k morre aqui a única coisa que e aí eu coloquei um apt-get environment 101 para ir direto na raiz para não ter que ficar digitando mais coisas aqui só que aí o espertão aqui trocou a porta do node JS para 4000 aí se você vier aqui bonitinho no seu ambiente eu vou construir o meu de novo tá pessoal compose build vocês não precisam fazer isso porque só tem que trocar o código que eu tinha feito errado ali quando eu fiz o meu serviço no express mas pessoal como eu falei né isso é o que dá a gente não eu não fazer isso do zero eu tô fazendo do zero junto com vocês aqui tá pessoal então quando vem erro vem erro e às vezes eu só paro aqui pra não ficar tipo às vezes 10 15 minutos tentando achar aqui vocês ficarem entediados aí eu dei uma paradinha tá mas se vocês quiserem que eu sempre não pare enquanto eu tô buscando os inicializa nosso ambiente ele vai puxar a máquina lá do mongo que tinha tá e aí olha só vai inicializar tudo pra gente né vamos lá vamos lá vamos lá rapidão rapidão desculpa pelo erro aí pessoal mas fazer o que né vai fazendo assim acontece aí olha só pessoal inicializou tudo bonitinho conectou e aí o que que acontece se eu vier aqui dentro né e fizer por exemplo docker container container ls vocês veem que eu tô exportando a porta 4000 aqui só que pra fazer essas coisas funcionarem nossa nossa aplicação tem que estar rodando na porta 4000 internamente senão não adianta né pessoal vocês podem ver que até o mongo db ele já exporta 27017 tá beleza aí o que que acontece pessoal eu vim aqui ó se eu chegar na porta eu tinha trocado pra 4000 aqui ó vou apagar aqui o retorno né na verdade já tá nem precisa e eu fizer uma busca ó docker merning environment 101 né e aí que é o que eu coloquei aqui aí se eu vier aqui no coisa e colocar por exemplo barra comments barra comments barra comments que é a nossa url que eu coloquei aqui que é cadê 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 que na verdade vem no server dentro de onde está onde está dentro de comments mais barra comments então aqui vai ficar só pra vocês verem a localhost dois pontos é quatro mil barra comments barra comments certo pessoal trocar isso aqui no create é barra comment fazer uma mensagem post né aí eu venho aqui não tem nada né tem um array vazio mas você vê que ele foi no banco se eu quiser mandar uma url aqui no comment e dizer que é um post e no body eu digo que é raw json e aí até coloco eu tinha colocado aqui um exemplo né pessoal message aí eu vou colocar aqui né aí aqui message e aí deixe seu like certo e aí se eu coloco aqui eu acho que é só isso que eu preciso e eu mandar um enviar olha só pessoal salvou no nosso banco de dados do mongo do mongo db então você aproveita esse momento deixe seu like e aqui você pode colocar aqui se inscreve se não estiver inscrito ainda criei mais uma a gente pode colocar ative as notificações mais mais um criado olha com a data belezinha ali e aí aqui a gente pode colocar assim por favor compartilha nas redes sociais para aumentar nossa comunidade eu agradeço muito por isso e aí olha só pessoal eu venho aqui vou criar uma outra get localhost comment comments e olha só pessoal send tudo no nosso resultado aqui deixe seu like se inscreve se não tiver inscrito ainda ative as notificações por favor compartilha nas redes errada aqui sociais hein brincadeira pessoal escrevi errado mas quando a gente escreve errado tem algumas maneiras a gente consertar as coisas também né pessoal quando a gente escreve errado a gente pode vir fazer de repente um update e de repente a gente faz um update no próximo vídeo aqui pra mostrar como é que eu conserto aí pessoal assistiu gostou curtiu espero que vocês tenham curtido aí deixa seu like compartilhe se não tá logado no youtube se loga no youtube pra deixar seu like fazer seus comentários e se inscreve no canal se não tiver valeu pessoal espero que vocês tenham gostado